Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Porque tá de noite agora, mas bom dia, porque eu vou liberar esse vídeo de manhã. Gente, no vídeo de hoje, trazendo mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo diferente. Eu vou... a gente foi tirar mel. Meu sogro chama a gente pra tirar mel. Aí, eu gravei lá pra vocês todo o passo a passo que ele tira, como que ele tira o mel lá. Espero muito que vocês gostem, tá? Quem não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, ative as notificações. Gente, vocês vão gostar muito do vídeo. É um vídeo realzão, não tem muito corte, não tem muita edição. É bem realzão mesmo, viu? E é isso, bora pro vídeo. Eu tô arrumando, já foi. Eu fui fumaça nela aí, ó. Quer dar mais uma fumaça nela? Aí, pai, ficou 10 agora. Ficou bom? Ficou. Pessoal, após, por favor, ó, que o senhor for mexer. O senhor tem mais 24 minutos. Ah, né? 24 minutos, dá pra ir longe aqui. Aqui, pra você ver, ó. Que delícia que o mel tá aqui. Agora aqui, tem que tirar um pouco de aveia, que é pra elas não ir juntas. E você? Você vai fazer isso aí agora? Tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, ó Espalhinho branquinho assim Acabou de fazer, ó Acabou de encher essa semana Com a pura flor do café Olha que gracinha que ficou isso aqui, ó Um negócio ferrou doído, hein? Ferrou doído, hein? Olha aqui Olha a placa de mel Aqui, ó Pega bem aqui Aqui você vê que coisa mais linda Tá vendo? Coloca mais pra cima Um pouco, ali Aqui. 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 Pai, também fecheu meu outro senhor! Basti, este dá-ral. Hã? O que aconteceu? Fecheu meu outro senhor. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esse favo branquinho Olha, esse favo branquinho aqui É o favo que é da flor do café Esse mel novo aqui Ela tem o que? Uns 15 dias de produzido Aí nós vamos pegar Esse favo aqui Nós vamos levar ele Espremer ele Pra depois nós apurar ele Por engarrafado Pra sair Pra o comércio, pra o ponto de uso Quem quer ele no favo assim Tudo bem, quem não quer pode comprar no favo também O favo assim é uma delícia Você guardar na geladeira Você ter ele como uma sobremesa Ele pode ficar Até seis meses guardado na geladeira É muito bom também E esse caixote deu um balde, mas tem caixote que costuma dar Mais de um balde Dois, três baldes Costuma dar dois baldes E esse mel aí vai dar aproximadamente quantos litros? Esse aqui vai ser pouca coisa Aproximadamente seis litros de mel só Seis litros, certo Aí gente, esse foi o mel que a gente tirou A gente foi lá na fazenda tirar O mel puro Esse aqui é purinho Agora ele vai apurar Aí a gente vai colocar uma meta de like aqui 50 likes Se dá 50 likes Aí a gente vai voltar mostrando Como que faz o processo de Sim De produzir depois De colocar nos litros De deixar pronto pra venda Né Zazito Pra bater 50 likes Né? Isso Então é certo Então agora ele vai Vai tirar as abelhas depois Né Zazito Pra poder guardar Pra depois começar a espremer Né? É Eu vou tirar as abelhas dele Depois nós vamos Começar a purar ele Espremer ele Depois nós passa Nós temos que coar ele certinho Pra que ele possa Venha ficar um mel bonito E pronto pra o comércio Isso É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o vídeo de hoje Esse vídeo não teve muito corte Não vai Vai ser assim Realzão mesmo Mostrando pra vocês Como que é Como que é pra tirar o mel Pra ir lá Pra fazer Pra colher né O mel do caixote Espero que vocês tenham gostado Viu? E esse foi o vídeo Até o próximo vídeo